Olá, nesse vídeo vou resolver uma questão da SPSEX 2015. Essa prova modelo D, se não me engano, é questão de número 9. Essa questão envolve paralelepípedo. Olha o que ele pede aqui. As medidas azarestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas é igual a 48 centímetros. Com essa informação, a gente consegue descobrir a medida dessas arestas. Um paralelepípedo possui as arestas medindo A, B e C. Não é assim que a gente escreve? A, B e C. Estou desenhando um aqui rapidinho. Basta você desenhar dois retângulos. Pode ser até a mão. Aqui o desenho não vai ser tão importante assim. Quando o desenho não é muito importante, você pode desenhar a mão. Agora, se o desenho é importante, é legal você usar uma régua. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Ele fala que essas medidas arestas são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, 3, 4 e 5. Como 5 é o maior, eu vou colocar 5 aqui. Quer dizer que essa medida aqui é 5K, proporcional a 5. Por exemplo, 20, 25. Todo número que é múltiplo de 5 pode ser essa aqui, 5K. Essa aqui eu vou colocar que é 4K. E essa C é proporcional a 3, então 3K. Quando ele deu a soma 48, a gente vai somar tudo isso. Vai ficar assim, 5K mais 4K mais 3K. Isso é igual a 48. Aí, aqui dá 9, 12. 12K é 48. A gente descobriu que o K é igual a 4. Se o K é 4, a gente tem aqui, aqui é 20 centímetros, porque está em centímetros. Aqui é 4 vezes 4, dá 16 centímetros. E aqui é 3 vezes 4, é 12 centímetros. Agora, a gente tem todas as medidas das arestas, entendeu? Então, quando ele falar que é diretamente proporcional, você já pode jogar aí um K, tá? E multiplicando e resolver a questão assim, numa boa. Depois, ele pede a medida da área, né? A área, como eu disse lá no Downicamp, é o paralelepípedo. Duas a duas, as faces são iguais. Essa da frente é igual a de trás, a do lado é igual a do lado, tá? E a de baixo é igual a de cima. Então, a área total de um paralelepípedo pode ser escrita dessa forma, ó. Duas vezes a B, B, C mais a C. Então, como a gente já tem as medidas, né? Então, vai ficar 2 vezes A, olha lá, 20, vezes B, que é 16, mais B vezes C, dá 16 vezes 12. E depois, um A vezes C, que é 20 vezes o C ali, que é 12. Beleza. Agora, a área total, ó, ela fica 2 vezes, ó, 2 vezes 16, dá 32, com 0, 320. É, 16 vezes 12, ó, se fosse 16 vezes 10, era 160, né? E 16 vezes 2, não dá 32? 160 com 32 dá 192. E 20 vezes 12, ó, 2 vezes 12 dá 24, com 0 do 20, 240. Agora, a gente soma lá dentro e multiplica por 2 depois. Aí, você tem alternativa, vamos ver. 0, 0, 2. Somou aqui, deu 2. 4 com 9 é 13, com 12, com 2, 15. Vai 1, dá 2, 3, 4, 8. 852 vezes 2, vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, dá 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, que é um 7, né, meu? Olha lá, fazer conta rápida de cabeça, é isso que acontece, ó. 0, blá, 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 que vai ficar 2, 3, 4 com 3, 7. Ah, agora sim. 2, 2, 4, 2, 5, 10, vai 1. 2, 17, 14, 15. Ah, beleza. 1.504 centímetros quadrados. Então, se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado.